Música Graças a Deus o campeonato correspondeu 100% a minhas expectativas apesar das pessoas não me conhecerem, eu sei uma novidade mas graças a Deus que a novidade maior foi esse campeonato que foi extremamente elogiado, muito pouco criticado, com arbitragem excelente então assim, eu estou muito satisfeita porque na verdade eu estou começando a colher os frutos que plantei lá no início do campeonato Música Estou esperando o melhor jogo, os presidentes estão, estou falando sempre com eles os presidentes estão em sintonia, os árbitros estão sendo escolhidos pelo menos nós damos uma gama de arbitragem uns dizem os que não querem, os que não querem então assim, está sendo muito democrático e transparente o processo pelo menos nos que diz respeito à arbitragem, os presidentes tanto o do Botafogo como do Campinentes, eles estão de acordo então se algum tiver que perder, que não vai ser culpa da arbitragem porque inclusive eles próprios foram quem escolheram Música Com certeza a federação, ela irá defender seus filiados não importa nesse momento se vai ser Campinense, se vai ser Botafogo se vai ser Três, se vai ser Serrano com certeza a federação, o desejo da federação é que cada vez mais os clubes subam e que abra vaga para outros então meu desejo de verdade é que no final de toda minha gestão estevemos com um time pelo menos na Série A Obrigado 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 Obrigado.